Vou te mostrar agora quais os primeiros 5 passos no mundo das milhas, tá? Que eu diria que você consegue considerar tranquilamente para fazer pelo menos 3 sozinhos. E o quarto e o quinto você pode precisar de ajuda, tá? Mas você que está aí do zero ou que está cheio de informação e não sabe o que fazer, vai te ajudar. Então vamos lá, a primeira coisa é você planejar os teus números. O que são os teus números? Eu dividiria aqui, ó. Quanto você vai gastar no ano no cartão? Isso vai te ajudar a saber qual cartão que você tem que usar. A segunda informação é se você vai comprar algo que dá para ganhar milhas a mais. E a terceira seria um orçamento de viagem ou compra, tá? Não sei qual o seu objetivo no mundo das milhas, pode ser viagem ou pode ser compra. Então o primeiro passo está aqui, planejar. Cara, no cartão eu vou gastar X mil ao longo do ano. Nas compras eu vou ter que comprar um iPhone, um MacBook, um notebook, uma geladeira. E o terceiro pensando em viagem e compra, tá? Cara, vou fazer uma viagem no meio do ano gastando 8 mil ou eu tenho 500 reais por mês para poder investir, tá? Primeira coisa é isso aqui. Isso na verdade é planejamento financeiro, né? Eu não indico para ninguém entrar no mundo das milhas sem ter um planejamento financeiro. O que é o planejamento financeiro? É saber onde você vai gastar e quanto. Gente, vamos lá, uma verdade para vocês. Só existe uma forma de você perder dinheiro com milhas. Só existe uma forma de você perder dinheiro com milhas. Uma. Qual é? Você precisar do dinheiro das milhas antes da hora. Na verdade essa é a única forma de você perder dinheiro com qualquer tipo de investimento. Precisar do dinheiro antes da hora. Você foi lá, investiu, precisou do dinheiro antes, você vai pagar IOF, vai pagar IR, vai perder dinheiro, tá? Então você sabendo quanto que você vai gastar no ano no cartão. Cara, a Marronia vai ser 3 mil, tudo bem, para 3 mil é um cartão. Não, eu vou gastar 6 mil a partir do mês que vem, é outro cartão. Depois é você ver o que você vai comprar, tá? Porque aqui tem muito dinheiro envolvido. Comprar uma TV e ganhar 100 mil milhas, comprar um iPhone e ganhar 150 mil milhas. Isso é padrão no mundo das milhas. E você já sabendo que vai ter essa compra, só aí você já ganha dinheiro. E o terceiro é o orçamento mesmo, tá? Porque uma das primeiras perguntas que eu faço, principalmente para mentorado, é o seguinte. Cara, quanto você pode investir por mês? Ah, Marronia, eu posso investir mil reais. Legal. Mês que vem o cara achando esse Marroni, nesse mês só vai dar 200. Cara, como assim só 200? Pois é. Então isso é importante, tá? O segundo passo é você simular o seu lucro, tá? Super fácil de fazer isso, tá? Super fácil. Nós aqui até mesmo temos uma planilhazinha que a gente dá o retorno para o cliente, mas é super fácil. É você calcular, cara, se o meu cartão, eu gasto 6 mil, ele pontua 2 com o dólar de hoje, eu vou ganhar tanto, tá? Para quê? Para que você saiba onde você tem que colocar energia. Então, assim, olha que bacana. O planejar é o seguinte, olha, para você ter resultado no mundo das milhas, os teus números são estes, tá? Que é o basicão, gente, é planejamento financeiro. Para quem não tem nenhum planejamento financeiro, pode dizer, meu Deus, tudo isso. Para quem tem, é simplesmente você colocar um item a mais do que o planejamento financeiro lá. O simular é para você saber quanto que dá para você ganhar. Aqui, ó, é alinhar expectativa e realidade. Marroni, consigo ganhar 5 mil por mês só com o meu cartão? Então, se você gasta uns 200 mil sim, ah, é, eu gasto menos, então não. É que eu achei, pois é, simular, né, ou seja, para você alinhar expectativa e realidade, tá? Então, simular é importante. O terceiro passo é a ação. Aqui você já vai executar. Aqui você já vai assinar um clube e vai fazer uma compra de milhas. Geralmente, o primeiro clube que você assina é Livelo, pode ser Smiles e vai ser uma compra. Qual vai ser a compra? Eu não sei. Pode ser Esfera, pode ser Livelo, pode ser Smiles. Então, isso aqui você consegue fazer sozinho. Cara, fui lá no site, vi Livelo, vi um plano que está dando um bônus, o custo do ponto para mim está R$33,00. Show de bola, comprei. Tá? Isso aqui você consegue fazer. Pode ser Livelo, pode ser Smiles. Geralmente vai ser um dos dois. E a terceira ação que vai ser comprar uma quantidade de milhas aí, por exemplo, 100 mil milhas. Ou 100 mil pontos. Isso aqui você consegue fazer sozinho. Não tem muita dificuldade. Tem um monte de vídeo meu que mostra como fazer isso aí. Tá? Aonde é que você precisa de ajuda? No quarto passo. Que é você usar ou vender. Por que eu estou falando isso, gente? Olha só. Hoje um aluno me perguntou, Marroni, eu consigo... Ele acabou de entrar, tá? E aí ele já tem milhas e ele quer saber se ele consegue usar para viagem. Cara, eu consigo fazer uma emissão de sete passagens com as milhas que eu tenho? Perguntei, cara, qual conta você está falando? Ah, estou falando de tudo azul. Não consegue. Por quê? Porque em uma conta, tudo azul, você consegue emitir para você e mais seis. Ah, então tá bom. Então, posso vender essas milhas, pegar o dinheiro e comprar a passagem lá na Gol? Essa é a diferença, gente. É isso que ninguém te conta. Você entendeu? Ele tem lá 150 mil milhas. Que ele iria emitir as passagens. Ele não consegue. Porque tem um limite. Mas ele consegue vender e comprar as passagens em outro lugar. Gente, esse é o poder das milhas. Ano passado eu viajei 12 vezes. Ano passado eu viajei 12 vezes. Só que eu não viajei nenhuma vez com milhas. Sabe por quê? Eu pegava as milhas, vendia e comprava o dinheiro. Pegava as milhas, vendia e comprava o dinheiro. Essa foi a verdade. Nesse ano sim, eu já tenho duas passagens já e vou fazer uma terceira agora com milhas. Por quê? Porque no cálculo a milha está mais barata. Então, aqui você precisa pensar, cara, eu vou usar as milhas que eu gerei ou eu vou vender e garantir o primeiro lucro. Por que eu disse a primeira venda se faz sozinho e depois você tem que precisar de um método? Vou te contar. Se você fizer a primeira venda errada, você estragou o seu ano. Se você fizer a primeira venda errada de milhas, você estragou o seu ano. Quer ver um exemplo? Se você for na TudoAzul e você vender lá 30, 50, 200 mil milhas, acabou o seu ano de TudoAzul. Acabou. Se você for na Smiles e sair vendendo 100 mil milhas lá, você vai conseguir vender bem menos ao longo do ano. Bem menos mesmo, tá? Se você for na Latam, nem se fala. Então, por que a primeira venda você pode fazer desde que você saiba a quantidade e ponto? Para as próximas a gente precisa calcular. Porque vamos lá, gente, dando o número para vocês, tá? Você foi lá na Smiles e vendeu 100 mil milhas. Emitiu três passagens. Você tem 25 menos 3. Você tem 22 para emitir. Quantas milhas você precisa para isso? Você precisa dessa resposta. E não é um número padrão, tá? Ela varia de acordo com o movimento. Porque cada mês tem uma média de emissões. Então, você precisa dessa informação. Para resumir para você e falar do método, seja ele qual for, o nosso ou de outra pessoa, tá? Primeira coisa é o planejamento financeiro, para que você não fique sendo um cara chato das milhas. Marrone, eu estou assinando o Livelo faz três meses e não fiz nada ainda. Fica tranquilo. Se você tem planejamento financeiro, você aguenta um ano. Até porque milhas é planejamento. O simular é legal para você ver. Seguidamente aparece um aluno aqui. Seguidamente. E o cara já tem milhas que paga dois programas. Dizem, Marrone, eu tenho aqui, cara, 100 mil milhas da Latam. Cara, 100 mil milhas da Latam vale 2.900 reais. O nosso programa custa mil, você acabou de pagar o programa e mais tanto. Nossa, não sabia que valia tudo isso. Pois é, a gente vendendo do jeito certo, no lugar certo, vale isso. Tá? Então, aqui é interessante. Talvez você vai comprar mesmo que venha alguma coisa aí de namorados, você já economiza. Você vai fazer uma viagem no final do ano, você já economiza. Muitas vezes, é comum, tá? Se você tem o teu planejamento, a tua primeira ação já paga o programa, gente. Isso é padrão. Quem é que não faz isso? Quem não tem o planejamento? Quem é a vida louca? Ah, nem sei quanto eu ganho, nem sei quanto eu gasto, sei de nada. Estou só vivendo. Deixa a vida me levar. E infelizmente é a maioria do brasileiro, né? O simular é importante pra você ver o quanto que você vai ganhar no ano. Clube e compre o que você pode já fazer sozinho, pelo menos um, tá? Não faça todos. Novamente. Tem ações que você faz que você só resolve no próximo ano. Mas você consegue fazer em um, tá? E usar ou vender. Cara, usar é muito tranquilo. Só tem que saber, claro, a média. Mas é muito tranquilo. Você vai lá, emite a passagem e paga com as milhas. Só precisa saber se essa média está com uma quantidade interessante. E se você for vender, saiba a quantidade que você vai vender pra não te prejudicar nas próximas vendas. Por que eu falo que o método é importante? Olha só. Vou te dar aqui, ó. Três números. E aí você pensa comigo. Quinze, vinte e nove e dez mil reais. Olha só. Quinze minutos por dia é o que você precisa pra gerenciar as milhas. Quinze minutos. Mais do que isso tá errado. Vinte e nove por cento é o lucro que você consegue usando milhas de investimentos. Vinte e nove por cento do valor que você colocar. Marrone, se eu colocar mil? Vinte e nove por cento. E se eu colocar cem mil? Vinte e nove por cento. Se eu colocar trinta mil? Vinte e nove por cento. O que que muda? A forma que você vai gerenciar. E a terceira informação é o número. Hoje em cada conta você consegue ganhar até dez mil. Eu ganho dez mil na minha, dez na minha mãe, dez na minha esposa. Trinta mil. É fácil fazer isso? Claro que não. É simples? Sim. Muito simples. Tá dentro dos quinze minutos. Mas não é fácil. Olha de novo essa aula se precisar. E se você precisar de ajuda, tá? Pra entrar no mundo das milhas do jeito certo, com certeza o programa Milhas do Zero vai te ajudar, tá? Tá aqui na descrição o link pra vocês. Com certeza, nós estamos com oitocentos e vinte alunos, tá? Nós podemos te ajudar a ter resultado também. Seja pra conseguir milhas pra viajar ou conseguir milhas, né? Pra fazer renda, como foi o que eu fiz e ensino, tá bom? Conta com a gente aí. Um abraço e qualquer coisa, estamos à disposição. Valeu! Tchau. Tchau. Tchau.